A Legislativa do Amazonas, a Defensoria Pública do Estado e a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas participaram dos encontros. O que nós queremos é que a população possa pagar um preço compatível com o que realmente a gente considera como proporcional. Não se pode imaginar que semanalmente os preços sejam aumentados assim que haja por parte dos órgãos de defesa do consumidor uma manifestação. Olha, portanto aí nós resolvemos reexibir a matéria e até colocando o valor que está sendo praticado nas bombas para confirmar o trabalho que está sendo realizado pela Comissão de Defesa do Consumidor. Uma comissão que no ano passado teve duas grandes vitórias quando nós conseguimos barrar juntamente com outros órgãos de defesa do consumidor a questão das bandeiras tarifárias e também o aumento de quase 40% nas contas de energia elétrica. Então, um trabalho que é realizado por essa força tarefa e que graças a Deus está surtindo efeitos práticos para o bolso do consumidor da cidade e também do estado do Amazonas. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecendo a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência e pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Começo de ano está aí. Eu sei que você está cheio de sonhos, cheio de objetivos. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus estará ao seu lado em todos os dias desse ano, protegendo você, cuidando de você e preocupado com o que se passa no seu coração. Ele é o bálsamo que vai curar essa dor e essa ferida que você já tem aí há algum tempo, que às vezes sara, às vezes abre novamente. É ele que tem o bálsamo para curar essa dor e essa ferida. Tenha certeza de que 2016 será um ano diferente para você, porque você vai ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida e no seu coração. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta às 12h35, aqui na Band, se Deus permitir.